Até que veio um disco em que a gente tava entendendo que a parada podia ser muito grande, né? A gente fez um teatro, um show no Oi Casa Grande. Foi o primeiro, assim, vamos arriscar, né? Eu era fascinado, Clemente, eu mapeava todos os teatros do Brasil e eu sonhava, assim, era um prazer pra mim. Vamos fazer o Oi Casa Grande, vamos lá, mesmo que a conta não feche, vai ser lindo. E fizemos um show. Ali foi muito marcante, cara. Ali a gente entendeu que a coisa podia ir muito longe. E aí a gente começou a preparar o disco que viria em seguida, o Troco Likes. E eu falei, Tiago, confio muito em você. Eu só preciso de um hit pra trabalhar nesse disco. Eu sei que o disco vai ser lindo, mas eu queria muito ouvir o disco e entender um potencial hit. Esse hit vai servir de isca pra muito mais gente ouvir todo o resto do conteúdo do disco. todas as outras faixas. E até dos álbuns anteriores e tudo, né? Tudo, todo o catálogo. Exatamente. Beleza, vambora. Foi pro estúdio. Xande Castilho, querido Xande. Inclusive o produtor certo pra algo que precisasse de um hit. Sim. Porque ele é bom nisso. Bom e um astral, cara. O Xande é uma alegria. E eu visitava o estúdio, escutava, tava feliz. Apresentei o Tiago a um grande artista curitibano, que era o Léo Fressato, que tinha composto Oração. E Tiago, acompanho com esse menino. Eles escreveram pro WhatsApp coisa linda. Que já era uma música bonita. Falei, tá, mas eu preciso do grande hit. Aí o Tiago ouvi o disco inteiro. Falei, cara, o disco tá lindo. Não temos o hit ainda. Eu preciso, eu preciso desse hit. Ele foi pra casa, buscou as composições dele. E aí ele foi buscar as composições, cara, que talvez ele não tivesse descartado. Exatamente por achar fácil demais, assim. E ele me mostrou, amei te ver. Falei, cara, é isso. Mostra pro Xande. Essa era dele. Era dele. Xande pirou também. E de fato gravou. Falei, cara, temos. Agora deixa comigo. E aí tinha um grande desafio, né? O Tiago só tocava em rádios adultas. E o repertório em inglês. E as releituras. Então, assim, se você vai em São Paulo, liga a Alfa. Ticket to ride na Alfa, até hoje é do repertório do Tiago. Essas adultas contemporâneas. Principalmente que tocavam coisa antiga, né? Exato. Exatamente. E como que tava som livre nessa relação? Porque você fez o artista e repertório. Você foi o IR dessa história, né? Empresário. Assim, é... Provavelmente, é até complicado pra mim falar. Mas como eu disse, ele era um artista de gaveta. Assim, não tinha grande movimentação. Pra gente, eles realmente financiavam o disco, mas eu não pagava a conta toda. A gente botava do bolso, metade eu, metade o Tiago, o restante. E tínhamos algumas reuniões, mas... Não, e é normal também, né? Sem colocar nenhum peso nisso. Gravadora define as prioridades e é isso. E às vezes vocês têm que fazer esse trabalho mesmo pra convencer aquela empresa. Olha, agora a gente tem um produto que seja viável pra vocês também, né? Sim. É. Por exemplo, que esse entendimento acabou sendo tarde demais lá, mas isso é uma outra história, assim, né? Era um momento também muito delicado da indústria, né? O streaming não tava, assim, bombando, enfim, né? É... Mas era uma relação... É... Como eu disse, cara, era praticamente um contrato de gaveta, sabe? Não existiam grandes movimentações, mas a gente tentava manter uma política de boa vizinhança, é claro, pô, foram os caras que apostaram nele no início, né? Então faz todo sentido. Ele tem um contrato lá, ele tem que honrar esse contrato e a gente vai fazer a nossa parte. Vamos honrar esse contrato, sendo ele bom ou ruim pra gente, mas vamos honrar, né? E... Enfim, e lançamos, e eu lembro que eu chamei o presidente da gravadora na época pra uma reunião, era difícil ele nos atender. Ao Tiago, enfim, né? Mas o Tiago não tinha uma relação muito direta com a gravadora, mas quando o artista liga, mas eu digo, na minha época... É... Enfim, eu falei, cara, eu preciso falar contigo, e é importante. Eu sentei lá na mesa e falei, cara, é o seguinte. Tiago York vai acontecer. Ele vai acontecer. Eu estou na estrada com ele, eu estou vendo o fenômeno, o que está acontecendo na estrada, e ele vai acontecer. O que nós podemos fazer? Também não veio uma grande resposta, sabe? Veio uma outra reunião e tal, enfim. E eu e o Tiago, a gente já estava muito afinado. Realmente, cara, gravadora já não fazia sentido o nome gravadora, sabe? Uma das grandes tristezas que eu tenho foi quando eu conheci o prédio da Som Livre, cara. Entrei nos estúdios da Som Livre pra gravar lá com o Tiago. Não tinha uma foto na parede, cara. Cadê a memória? Esse lugar é histórico, cara. Eu queria... Eu ficava lá só perguntando pra quem trabalha aqui. Cara, você trabalhava aqui? Como é que era? Aí lá tem o banheiro do Roberto Carlos. Maravilhoso. Como que deixaram isso passar, né? Clemente, cara, como é que você constrói um futuro sem olhar pro passado, cara? Como é que aquelas pessoas trabalham naquele lugar histórico? E, enfim, sabe? E tem um dos estúdios que tinha agradado contabilidade, cara. Aquela cena foi triste pra mim, cara. Tá lá dentro e fala assim, ah, isso aqui que o Estúdio 1, sei lá. Caramba. Os estúdios lá embaixo sem uma foto, sem uma lembrança, sem uma memória, cara. Os estúdios lá embaixo. E aí